Decore traz agora uma cozinha lindíssima, com aquela ilha maravilhosa. Até a Cuba dela é algo maravilhoso e diferenciado. Como tê-la? É o que nós vamos contar pra você agora, com o diretor da Máxima Gourmet, Alfredo Garcia. Alfredo, que cozinha, hein? É, maravilhosa, né? Cozinha dos sonhos. Vamos fazer aí os nossos agradecimentos à Líder Interiores, que vê esse ambiente na loja, no showroom da Líder em Ribeirão Preto. Showroom lindo. É uma parceria nossa com a Líder, agradecer mesmo. Muito obrigado à Líder por estar nos dando a oportunidade de estar com o nosso produto aqui exposto. É muito legal isso, porque na hora de montar uma área gourmet, a Máxima Gourmet é uma especialista, que tem todos os produtos que você precisa pra uma área gourmet. Que é o cooktop. É, os eletros em geral. Cooktop, parte de churrasqueira, parte de geladeira, forno, cooktop, coifa, cubas, né? Torneiras, tudo voltado pra cozinha e varanda gourmet. Olha isso. E na hora que a gente vê tudo isso dentro do ambiente, a pessoa consegue até entender e sonhar mais com as possibilidades que existem. E aqui a gente vê uma possibilidade maravilhosa. Começando, vamos começar a falar desse cooktop. Então, cooktop retangular, de 1,10m. Um produto bem diferenciado, um produto com design bem diferente, né? Maravilhoso. A gente nota... Alfredo, existem diferenças? Bom, existem muitos modelos de cooktop, né? Esse, por exemplo, ele é um modelo que traz alguns diferenciais? Sim, porque você pode trabalhar em todas as panelas de frente pra você, né? Ah, é verdade. Muito bacana. E o layout do cooktop faz muita diferença numa bancada, né? Na hora que você tira aquele tradicional fogão e traz o cooktop em cima da bancada, o visual é outro. Sim, fica fino, né? Você tem a opção de colocar o forno em outra situação, não embaixo da bancada. Fica mais fácil de você trabalhar, principalmente nesse retangular, que todas as bocas estão de frente pra você, trabalhando, né? Acesso fácil, né? As chamas... E me diz uma coisa. Vou fazer uma pergunta que é dúvida de algumas pessoas. E a funcionalidade? Como é que funciona pra aquela pessoa tradicional, aquela pessoa antiga, que fala Ai, mas e o fogão? Não muda nada. Não muda nada. Da mesma forma. A chama é boa, funciona bem. Perfeito. Na limpeza é mais fácil, porque você não tem um monte de detalhes pra limpar, né? Então, é mais prático, né? Olha só. Agora, gente, e essa coifa? Aqui nessa cozinha ela parece até mais um objeto de decoração. Desenvolvido, o projeto foi desenvolvido pra esse cooktop, sendo duas coifas distribuindo pra sucção na bancada inteira do cooktop. Mais um produto da Máxima Gourmet. Nós já tivemos algumas experiências de ver. A Máxima Gourmet, ela tem uma gama muito grande de coifas. É. São diversos produtos com design diferentes, com designs exclusivos também, alguns deles, né? Com fabricação própria, com revenda, tem bastante produtos aí pra atender qualquer tipo de situação. Alfredo, e ali? Eu tô vendo... É uma geladeira? É. Na realidade, aqui são até duas geladeiras. Elas são de vidro preto. É vidro? Vidro preto. É... Não marcam, tá? É... E tem freezer e geladeira. Gente, mas olha... Que assim, a tecnologia vem vindo, os layouts vêm se modificando cada dia a mais. Mas hoje eu fiquei realmente surpresa. Gente, eu não jurava que... Nem sabia que existia geladeira assim, Alfredo. Perfeito. E ela faz conjunto. Um forno na mesma cor. Aqui é um forno. Forno, micro-ondas e forno elétrico. Não, pera lá, Alfredo. Me acompanha aqui. Isso aqui é um micro-ondas? É um micro-ondas. Gente... Que na realidade ele faz até a função de um forno também elétrico, tá? Mas é um micro-ondas. Não tem aquele prato, não é necessário aquele prato giratório, né? Gente... Que também você pode usar, utilizar como forno elétrico. Gente, olha isso. E esse de baixo já é um forno. É um forno elétrico. Com o mesmo design do micro-ondas. Pra fazer um conjunto, né? Olha que conjunto, hein, Alfredo? Perfeito, perfeito. Agora, quando a gente fala de área gourmet, de cozinha gourmet, no caso, essa cozinha, a nossa matéria começou nessa cuba maravilhosa. A Máxima Gourmet também trabalha com cuba. Estamos com cuba também, tá? Torneiras apenas para cozinha. Nós trabalhamos com cubas e torneiras para cozinha. E uma cuba diferenciada dessa forma, ela compõe diferente. A cozinha gourmet faz diferença também você ter uma cuba diferenciada? É, para você facilitar, para lavar uma louça, tamanho, né? Profundidade, detalhes que são importantes, né? Alfredo, quando a gente fala da área gourmet, da cozinha gourmet, a gente está falando da área, eu diria, mais desejada da casa. Alguns construindo, tem a possibilidade de sonhar e planejar desde o início da obra, mas muita gente hoje parte para reformas, já que é uma área que mudou tanto, porque mudou o conceito da cozinha. As reformas hoje, a adequação dos projetos já existentes, dos produtos das casas já existentes, com a adequação do que tem de mais moderno hoje nos produtos, está uma procura bem grande. É, porque isso é muito legal, às vezes a pessoa já tem a casa, já tem a cozinha dela, enfim, mas poxa, eu quero uma cozinha nova, é possível, é viável, tem muita gente que já tem projetos que compõem esse tipo de cozinha. Mas eu acredito que na hora que você começa a trazer esses eletrodomésticos modernos, uma coifa moderna, um cooktop, troca uma cuba, já muda a cara, né? É, além de elegância, de um design diferente, você tem praticidade de produtos que te ajudam muito, tanto no uso como na reforma. É, isso é importante falar. Tem a questão também da praticidade. E para aquela pessoa que o relógio corre contra, quero para ontem, tem pronta entrega? É, a gente tenta sempre atender com produtos da pronta entrega ou agilizar o mais rápido possível para o nosso cliente, mas temos a pronta entrega, sim. É a excelência da Máxima Gourmet, a gente sabe da excelência do trabalho de vocês. Parabéns, obrigada por trazer mais esse ambiente que encheu nossos olhos hoje. É, agradeço aí a gente estar tendo a oportunidade de apresentar mais uma vez a nossa empresa. É o nosso decore trazendo mais um ambiente lindo para você sonhar. Mais que isso, para você planejar o seu espaço. Os nossos agradecimentos, novamente, à Líder Interiores, que abriu as portas para nos receber. A Máxima Gourmet, que traz produtos de excelência para executar aquele ambiente dos sonhos, que é a cozinha gourmet, a área gourmet. A Máxima Gourmet fica na Avenida Senador César Vergueiro, 11h41.